e nós vamos acompanhar o plantio hoje aqui ó na horta do seu pedro bom dia pedro mais um dia aqui na roça vamos plantar aqui umas mudinhas aí bastante ali pedro pedro as mudas vocês que fazem aqui a compra feita então é que eu vi que tem uma estufa ali do outro lado da rua lá ali é só para o consumo dos donos ah só para o consumo dos donos eles não vendem para terceiros não elas compram de fora já ah tá bom essas vêm de biritiba e tá caro o preço aumentou o preço aumentou eu pagava eu tô pagando dez bandejas cento e pouco então já passou de dez reais a bandeja gente era o ano passado tava pagando oito e oitenta nove reais né era nove reais já tá inflacionando tudo se aumentou de alface imagina as outras então conhece essas coisas deve tá um absurdo cara já era mais caro né Pedro via ali na frente o senhor passou o tobata lá então já arrumou seu tobata já e que que era pedro que ele tinha quebrou a marcha de a caixa de o câmbio lá é é uma parte da 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 casa como é que chama cateca não é e aí o cara veio aqui arrumar 700 reais por 700 conto pedro jesus amado a tobata do pedro tava tem um probleminha lá no 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 câmbio né troca de marcha ela veio arrumar ontem mesmo né pedro 700 conto ó já começou o dia bem a semana bem pedro só a deus mesmo tamo junto não pode e que é igual o marcelo o o seu braz ali falou a gente tem que cuidar de dar graças a deus tá com saúde exatamente pedro nessa parte aqui pelo que eu vi aqui plantou só alface a terra é boa pra alface pedro e vai ser naquela pedro na fé mesmo ou vai jogar adubo aqui não eu vou tirando duas plantas aqui sem jogar nada sem nada dá uma facção bonito ver olha então a terra tá boa né pedro tá boa tá boa né e o senhor plantou aqui agora por esses dias ou não tá sem plantar já tem um tempinho não por esses dias já plantei já tirei uma tabela de afastas aqui agora já tirou vai mandar por cima pedro mas não é embaçadinho não não fica meio ruim não plantar um em cima do outro ó a terra tendo boa não fica não né a terra tendo fraca é ruim a terra fraca é ruim terra boa não e o senhor já testou a toubata ontem mesmo né pedro techei ontem mesmo aham pra ver se ficou boa né aham se tá boa sai muito por aquela boa ou boa ou não não aqui tem que faltar alguma coisa que você não pode agitar tudo de uma vez só quando se quebra mesmo a diferença se não se isso vai para o meu o que é né sei ou se sim ou porque é fora os penelão que está tá coroa e pedro beleza Vamos lá. Vamos lá. Então tem oito dias isso aqui de plantada. Vamos lá. 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 Pedro está contando aqui que a tobata dele quebrou bem aqui ó. Estava fazendo aqui Pedro quando quebrou. Aham. Aí levou até em casa no braço. É. Levei maneirando né. Uma outra puxando a outra. Ah tá. Uma puxou a outra. É. Mas se ela funcionar né. Tá. Vai dar beleza pra chegar lá. Aí. No final da roça ainda né Pedro. É. Aqui nós estamos bem no finalzinho da roça do Pedro ó. Lá pra cima. Lá. Até a ponta lá. É terra hein Pedro. É. Muita terra. Quantos metros tem aqui Pedro? Você sabe? Nem sei Pedro. Nem sabe né. Mas é. E quantos canteiros dá daqui até lá? Vixi. Um. Um. Mais de 300 canteiros ou uma. Ah não. 300 dá. Aqui Pedro. Eu tô pra te falar aí que deve dar aí uns. De 500 pra cima. É. Ou mais. Ou mais. Daquilo lá na estrada. É. 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 E agora vai mais 100 ali né. É. A pessoa quando vai colher não pode todo por cento não. Sempre perde. Tem. Tem que trabalhar com a perca né Pedro. Sempre perde. Sempre perde. Sempre perde. Você não pode todo por cento de prata não. Quando não perde tudo né. Ave Maria. Deus meu Deus me livre. Óia. Tá duro mesmo hein Pedro. Quando tá assim É sempre bom dar uma fofada né Pedro Foi mesmo Seu apelido é Coco? É Por que Coco? Desde pequenininho, minha mãe mesmo tinha a cabeça redonda Aí mãe botou o nome dele de Coco Eu tinha a cabeça redonda, botou o nome de Coco Você não vai acreditar Pedro Que o meu tio mais novo por parte de pai O apelido dele é Coco também o Coquinho É Um abraço aí pro tio Coco A cabeça era redondinha demais Achei um outro Coco aqui Não usa furador nem nada seu querido Vai no olho mesmo É É muitos anos de profissão Aqui vai pra vai né Um Relembrar um pouquinho os velhos tempos de roça O Pedro, o senhor planta de três É Você acha melhor de três Pedro? É Melhor de três carreirinha É De duas fica muito espaçoso É E de quatro também fica muito apertado Ó Fala que não está afim Vamos lá. Fica fraca, não gostei não, para falar a verdade, o meu cabelo não plantar. A muda veio fraca, Pedro? É, fraca está se perdendo demais, a pessoa puxa, ela não vem. Então, eu vou colocar, eu quero colocar isso aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.